Obrigado. Obrigada. Nós vamos para agora o projeto de lei 5420 de 2013. Ele foi alterado a numeração, porque foi para o Senado, PLS 356 de 2011. Então, esse projeto de lei, a CEPUAD já tem uma deliberação. Como já tinha conversado com vocês, o Toste fez um tratado, detalhou bem. Então, talvez fosse interessante a gente ler só a conclusão dele e depois, nos considerando dele, ele coloca algumas questões. Então, vamos passar para a Cristiane e dar uma lida aqui para nós, nos considerando. Deliberação 8 de 2015 da CEPUAD, sobre o projeto de lei 5420. O projeto da senadora Anamélia, que acrescenta inciso 6 ao artigo 3º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, instituindo o dever da União de prestar assistência técnica e financeira aos municípios para a elaboração do plano diretor e de outras normas dele decorrentes, de alguma forma está contemplado em várias esferas de acesso aos recursos federais, porém, sem a garantia que tal questão terá o apoio incondicional com o texto da lei do Estatuto da Cidade e com a real perspectiva de alocação de investimentos. Deve-se ressaltar que a cruzada dos planos diretores, a partir dos anos de 2003 e 2004, alcançou em parte os objetivos propostos pelo Ministério das Cidades. Todavia, fracassou na continuidade de outros projetos importantes. Na esteira dessa questão, vale salientar que agora os municípios estão obrigados a realizarem o Plano Municipal de Saneamento e Resíduos Sólidos, quando sequer a grande maioria conseguiu finalizar as exigências do Estatuto da Cidade, referente à elaboração do plano diretor. Considerando que o tema é nacionalmente relevante, com este projeto de lei, a objetiva-se, ao final, assegurar a real disponibilidade dos recursos financeiros e o apoio incondicional da União ao trabalho de assistência técnica e elaboração de planos, como é o caso dos planos diretores dos municípios. Pelas razões apresentadas, sugiro que o posicionamento do CalBR seja pela aprovação. visto que aperfeiçoa técnicamente, no âmbito municipal, a elaboração do plano diretor e de outras normas dele decorrentes, e não altera o conteúdo do Estatuto da Cidade. É o que tenho a relatar. Eu acho que ia colocar alguma coisa a mais, esclarecer aos conselheiros e aos participantes. Bom, sobre esse projeto, a gente fez um recorrido sobre essa matéria no próprio Congresso Nacional, e, ouvindo uma série de instâncias relativo a isso, se percebe a enorme dificuldade que os municípios têm na obtenção dos recursos. Ou ele é feito através de emenda ao orçamento da União, através de emendas parlamentares, ou de projetos que são, através, aprovados de recursos do Ministério. E o projeto da senadora Anamélia, ela, na realidade, dá uma garantia de que, num texto como o Estatuto da Cidade, se ver lombra a possibilidade de que seja garantido pela União a assistência técnica a todo o propósito dele decorrente, em função de que, quando você vai ouvir a questão dos municípios, no que se refere à elaboração dos planos setoriais, inclusive tem um estudo agora mais recente, que muitos dos municípios não conseguiram sequer fazer os planos setoriais, por conta de não ter sido aberto linha de crédito para esse propósito. Porque também não havia a garantia, quando se conseguiu a elaboração dos planos diretores, que os recursos fossem definidos. E esses mesmos municípios não tinham condições de ver materializado através do seu orçamento próprio, ou dar alguma contrapartida para esse propósito. Além desses aspectos, para a elaboração desse parecer, nós fizemos um recorrido dos últimos dez anos no Congresso Nacional, relativo a instrumentais, condicionante à questão de financiamento. E nós encontramos um manual que foi promovido pelo Congresso Nacional, onde o relator era o senador Pedro Simón, onde ele faz um recorrido muito amplo sobre a perspectiva de como se deve instrumentalizar a responsabilidade da União no trato da questão do crédito de financiamento aos projetos que sejam considerados primordiais para o desenvolvimento municipal no território nacional. E que, dele decorrente, o município não pode se tornar refém, que é exatamente o que acontece nos dias atuais. Tendo em vista a difícil garantia, em qualquer texto de lei, sobre esse fator da prestação da União e da garantia do recurso, que se vai buscar através das diferentes fontes, me parece que o projeto da senadora Ana Melha seria uma temeridade votar contra, porque, diferente dos outros dispositivos que são propostos de mudança do estatuto, não se está vislumbrando aí nenhuma mudança em nenhum outro texto da lei. Então, seria esse fato que garante esse propósito, e nós somos todos testemunhas, aqueles que trabalham com planejamento, com urbanismo, enfim, e do que foi discutido ontem aqui, de como isso tem sido muito difícil para os municípios e quanto a sociedade se sente desprestigiada no trato de que essa mobilização social não tenha o resultado efetivo que se espera. Então, a prova na CPUA foi exatamente pela aprovação por entender a grande relevância dessa matéria, que hoje em dia ela está em stand-by, com um desestímulo muito grande para as prefeituras, para os técnicos, para a sociedade. E ali o que eu fiz o desfecho no parecer, dizendo o seguinte, se quer se fechou a porta dos planos diretores, já se exige dos municípios o plano municipal de saneamento, em casos de municípios, que se quer se tem o saneamento, por exemplo, nessas cidades. Então, foi por conta desse propósito aí que se fez essa relatoria pela aprovação da matéria. Alguém mais a contribuir? Não? Então, pessoal, vamos para frente. Um posicionamento que a gente tem que ter, convergente, divergente e convergente com ressalva, lembrando. Então, vamos lá. Vocês, aqueles que concordarem com o projeto, levantem a mão só para a gente ver. Todos, não é? Divergente, tem alguém que diverge? Convergente com ressalva? Então, aprovado por unanimidade. Só para colocar para vocês que essa questão da assistência técnica, nós participamos, como o CAL, do Habitat 3, e nós colocamos lá que a assistência técnica também deve ser levada ao Habitat 3 como quase que um financiamento, que deva ter um financiamento ou até mesmo um recurso para assistência técnica aos municípios, que os bancos, quando fazem investimentos nos municípios, eles também têm um recurso garantido para assistência técnica na área de urbanismo. A gente colocou isso lá e, no outro dia, o ministro da cidade já saiu anunciando que o ministério faria isso. Mas, até então, a gente não sabe de nenhuma notícia que ele tenha dado recurso ou ajudado a assistência técnica. Mas, houve esse posicionamento do CAL nesse Habitat 3. Então, vamos passar para o oitavo nosso. Sim. Depois... O barriço vai ver de... Por que já não vê de uma vez ou não é para ver? Porque é o seguinte, daí a gente vai definir, nós vamos listar todos, e a gente vai definir quais são os prioritários. porque, se a gente não leu todos, não tem como saber qual é a prioridade. Desculpe, eu não estava entendendo dessa maneira. Eu estava entendendo que cada uma das propostas, ela deveria ter, a par do posicionamento, a definição de qual seria a sua prioridade, exclusivamente dela, e de cada uma. se seria alta, média ou baixa. Agora, se vai dizer qual de todas que foram apresentadas, qual seria a mais prioritária ou estabelecer uma escala de coisas, eu acho mais complicado. Essa era a ideia, mas, se a quiser... Alana. Essa prioridade, não somos nós que estabelecemos, não. Depende da tramitação do projeto na Câmara ou no Senado. Esses projetos que nós estamos olhando aqui hoje, eles, em geral, estão com prioridade alta. Ou seja, são projetos que já estão, já tramitaram em algumas comissões e estão tramitando em duas ou três últimas comissões. Em que pese, eu tenho que te dar uma explicação. Tem projeto, por exemplo, como o do Estatuto da Metrópole, que acabou de ser aprovado, que não teria prioridade. Mas, assim, ele não está como prioritário, ele não está na pauta da votação essa semana, ele entra e eles votam. Então, assim, é assim que funcionam essas casas de leis. Então, assim, a gente não tem... Claro, claro, claro. A gente... Não temos o domínio. Eu entendo isso. Não é que eu teria... Ninguém está pensando que teríamos essa condição de poder estabelecer qual que o Senado ou a Câmara, enfim, o Congresso vai votar prioritariamente ou não. Mas eu estava entendendo, pela maneira como foi impresso aqui, é que teríamos que nos manifestar qual seria o nosso entendimento a respeito da celeridade ou não de cada uma dessas matérias, para depois lá julgarem. Na verdade, essa informação teria que ter vindo para você, entendeu? Ela teria que ter vindo para você, para você saber em que pé está esse trâmite. Mas todos esses projetos, eles já estão em andamento acelerado. Não deveria perguntar isso para você. Seria uma informação. Não devia estar aqui. Não, deixa eu só. Lana, eu estou com um documento que foi... Pena a Luciana não está aí. Ela colocou isso aqui para realmente nós definirmos qual é a prioridade desse... Entendemos. É diferente dessa posição dela. A assessoria, ela quer saber se essa lei é importante para a gente. Isso, isso. É isso que ela quer saber. E aqui, ela coloca o seguinte, não está nesse material nosso, até deveria estar aqui. Eu recebi isso aqui agora há pouco. É o seguinte, prioridade alta. Matéria que exige ações, providências da assessoria do CAL, da assessoria parlamentar, no Congresso Nacional. Alta, não é? Matéria que exige ações, e providências que o CAL faça de imediato. Isso. Aí tem lógica o que está escrito aqui. Média, matéria que demanda acompanhamento com o envio de notificações de andamento aos interessados. Essa é a média. E a baixa, a matéria que demanda acompanhamento sem notificação de andamento. É o que está no... Que não está no... Que deveria estar nesse material aqui. De cada projeto. De cada projeto, independente. Então... Não é o conjunto dos projetos em si. Aí, então, vem uma pergunta. A gente termina tudo e volta depois, definir as prioridades. Bom, aí nós vamos estar trabalhando duas vezes. Vamos terminar e depois a gente volta, porque vamos continuar. Vamos passar para uma outra deliberação, a oitava, que é o projeto de lei 03228, de 2008, e do Senado, a numeração do Senado, 350, de 2005. Nós temos uma deliberação também, é uma deliberação do Toste, do conselheiro Toste, do Amapá, que a gente vai também pular e depois ele faz a explicação, porque senão vai demorar demais. Questão. Parecer do projeto de lei 3.228, de 2008. Apresados conselheiros da CEPUA, o projeto de lei em análise propõe a alteração da lei nº 10.257, de 10 de junho em 2001, Estatuto da Cidade, para determinar a priorização dos meios de transporte de propulsão humana sobre os motorizados e do transporte coletivo sobre o individual. Altera a lei 10.257, através do artigo 1º, o parágrafo 2º do artigo 41 da lei... No artigo 1º, o parágrafo 2º da lei 10.257, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Será elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido, observada a prioridade dos meios de transporte de propulsão humana em relação aos motorizados e do transporte coletivo sobre o individual. A política de transporte urbano no Brasil hoje atinge mais de 200 milhões de habitantes. Priorizou, desde a década de 1960, o uso do automóvel, construindo mais vias urbanas e tirando espaço de pedestres e ciclistas. Recentes isenções de impostos para estimular a venda de carros tiveram efeito positivo no crescimento econômico, tanto pela renda quando pela geração de empregos. Ao mesmo tempo, criou-se uma anomalia, um crescimento vertiginoso do parque automotivo. A quantidade de automóveis das 12 regiões metropolitanas brasileiras aumentou mais de 8,9 milhões entre 2001 e 2011, segundo o Observatório de Metrópolis. Em média, são incorporados 890 mil veículos por ano nas cidades, enquanto a população cresceu pouco mais de 11%. O transporte é um eixo importantíssimo para fazer das cidades espaços socialmente justos e equitativos. Deve-se resaltar que um dos motivos das manifestações realizadas em junho de 2013 no Brasil começou precisamente pela discussão sobre transporte e justiça social. A lei que prioriza o transporte coletivo estabelece que todas as cidades com mais de 500 mil habitantes precisam elaborar um plano até 2015, porém, poucas começaram a se organizar. O problema está crítico no Brasil, como em todos os outros países latino-americanos. Corrupção, máquina burocrática, retardamento dos processos, falta de clareza e visão sobre o papel da mobilidade para o futuro das cidades. Considerando que, apesar de tratar de tema nacionalmente relevante, o PL reafirma um tema no qual tem ficado secundário no desenvolvimento das cidades brasileiras, a priorização dos meios de transporte de propulsão humana sobre os motorizados e do transporte coletivo sobre o individual, tem sido, no contexto da realidade brasileira, um dos maiores entraves por conta da única priorização dos transportes individualizados. Os dados evidenciam que os governos investem muito pouco em ciclovias, calçadas e outros meios que facilitem o desenvolvimento dos meios de transporte de propulsão humana. Considerando que os transportes coletivos têm sido um dos maiores gargalos no cenário das cidades brasileiras, o fato de que esse tipo de transporte ficou restrito ao transporte urbano rodoviário, as políticas e investimentos no Brasil praticamente isolaram outros meios, como os transportes ferroviários e fluviais, que, de acordo com a região, oportunizam melhor os potenciais de cada lugar. É evidente que, no Brasil, os níveis de integração de transportes públicos beiram a escala zero. Porém, é preciso salientar que os níveis de integração são totalmente reduzidos. Retornando às reflexões sobre a abrangência do plano diretor, cada município detém a tutela para propor nos planos setoriais os projetos específicos para gerar o alcance social necessário. O Estatuto da Cidade define princípios importantes para serem absorvidos pelos demais instrumentos de política pública definidas pelos municípios. Considerações. Diante do exposto, pode-se concluir que agregar um item em favor da necessidade de assegurar mais obrigações sobre o sistema de transporte de propulsão humana e os transportes coletivos já vêm sendo assegurados através do próprio Estatuto da Cidade e da Constituição brasileira. Estes itens também só terão valor se associados a um bom e eficaz sistema de planejamento e gestão urbana, onde as perspectivas de investimentos devam ser consideradas de acordo com a aplicação dos instrumentos de políticas públicas. considerando que, em análise e a PL em comento, é possível encontrar partes que vão ao encontro do Estatuto da Cidade e a Constituição quanto a mecanismos já consolidados através dos planos diretores e dos demais planos complementares, destacando o plano de mobilidade urbana, ressalta-se a necessidade de considerar as dificuldades dos municípios na obtenção de recursos para fazer frente diante das múltiplas atribuições decorrentes da Constituição Federal de 1988, bem como a baixa capacidade de gerar os recursos financeiros. Então, a deliberação foi pela... é favorável, o arquivamento do projeto de lei, já que o assunto tratado encontra-se contemplado em diversos normativos legais e não traz nenhuma inovação. pelo arquivamento, então. Toste, quer dar uma explicação para o pessoal antes de... Microfone para o Toste. Microfone, pessoal. Está aí. Alô? Bem, esse projeto proposto que é do senador Antônio Carlos Valadares, na realidade, quando vai se observar a essência da proposta, ela já está bastante contida em outros instrumentos. E o que é mais surpreendente desses projetos, às vezes, são as inúmeras tramitações que eles migram dentro do Congresso Nacional, demandando um tempo enorme, e, às vezes, com pareceres extensivos de determinados setores, na relatoria, que, quando você vai olhar o mérito, a essência, às vezes, até contradiz o próprio estatuto, o que já está previsto, e do desdobramento dos projetos setoriais, da qual já contempla a situação desse tipo. na relatoria, eu não vi relevância para se tratar esse projeto como algo pertinente, em função de que ele já contraria o próprio estatuto, que já vê isso assegurado. Então, não demandaria outros esforços para fazer valer. Imagine vocês que esse projeto, supostamente, ainda tramitaria no Congresso Nacional por um bom tempo, até ser aprovado algo que já está garantido, inclusive para as perspectivas do plano de mobilidade urbana. Então, seria, na minha avaliação, ele irrelevante. Por isso que nós opinamos na relatoria pelo arquivamento dessa proposta. A dúvida com relação ao final desse texto que instrui o nosso trabalho, que ele procura fixar, então, diretriz aplicável aos planos de transporte público integrado e prever a aplicação de recursos da CID, combustíveis na construção de vias segregadas. A pergunta é, Tostes, eu estou perguntando exatamente porque eu não sei, em outros instrumentos legais, tem a previsão de um recurso específico, como esse aqui? Porque aqui me parece a aplicação de um recurso, deve ser um imposto sobre combustíveis, alguma coisa assim. A pergunta é, nesses outros dispositivos legais que contemplam, conforme você disse, existe previsão de usar um recurso específico, uma fonte, porque aqui é uma fonte específica de recursos. O que eu estou dizendo é que as prefeituras vivem realmente sem recursos. Então, de repente, ele pode ser ruim por um lado, ou repetitivo por um lado, mas pode garantir aí uma fonte de recursos, de uma fonte que até então não tem um destino, ou tem destino, mas que não é esse. É só uma pergunta, é dúvida mesmo que eu tenho, não estou, nenhum posicionamento. Essa indagação do Osvaldo, ela remete até ao projeto anterior da senadora Ana Amélia, porque a preocupação dela era que fosse garantido no texto da lei do Estatuto da cidade à obrigatoriedade da União na prestação da assistência e do financiamento. Quando se observou esse projeto, de fato, ele não tem, viu, Osvaldo, em outras fontes de como está posto. O problema é que, nesse caso, no projeto de lei não há como fazer uma vinculação para cada tipo de projeto numa vinculação de uma fonte, porque ela precisa de uma outra normatização do Congresso Nacional para alocação daquele recurso. E, por entender que, no caso do projeto da senadora Ana Amélia, ela faz uma referência pela garantia do financiamento, do plano de desdobramento, esse caso aí, ele me parece que ele implica também nesse propósito, porque ele está previsto no plano de mobilidade urbana. E, efetivamente, se nós pensamos que o financiamento dos planos diretores e dos possíveis projetos setoriais têm que ter essa garantia por parte da União, ela iria ter o desdobramento dos planos supostos, o plano municipal de mobilidade urbana e outros, porque, senão, ele vai comprometer a fonte de receita de outra situação específica que precisaria de uma outra normatização ligada à questão tributária no Congresso Nacional. Foi somente por essa razão, viu, Osvaldo, que eu entendi e fiz essa descrição na relatoria. Pega o microfone aqui para registrar. Vamos registrar, sim. Eu fiz esse questionamento também fazendo uma referência a isso aqui. Está aqui, que foi aprovado por essa comissão, que deve ser a Comissão de Finanças, e o Marquesan diz que não tem, a matéria não tem implicação com aumento ou diminuição de despesas ou despesas públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do projeto na forma do substituto, que é esse que nós estamos discutindo. Então, eu não sei se dependeria realmente. A minha dúvida é, se a gente puder garantir para as prefeituras esses canais de financiamento, a gente deve brigar por isso, é só isso, é por isso. Quem vive a penúria dos municípios brasileiros sabe que, às vezes, você está lá tentando fazer alguma coisa, mas nunca tem a fonte. é só por isso. O conselho do Paraná. Só diz o nome para... Milton Paraná. Para mim, tem duas coisas, sim, que me chamam bastante a atenção a respeito desse projeto de lei. Se você for ver, lá na emenda, ele tem como priorização do meio de transporte de propulsão humana sobre o motorizado e do transporte coletivo sobre o individual. Quando você vai na questão das observações ali, ele diz que o recurso vai para faixas, prevê a aplicação de recursos da CID combustível na construção de vias segregadas para veículos de duas rodas. Quer dizer, não necessariamente que é do não motorizado. Inclusive, mais em cima ali, ele fala de faixas exclusivas de trânsito para veículos motorizados de duas rodas. Então, para mim, isso já é o primeiro contrassenso. Por exemplo, não está sendo investido nada em calçada, sendo que o texto fala que um dos objetivos é o pedestre e o dinheiro não está indo para o pedestre. O segundo problema é que ele dá como incentivo ao transporte público, que é uma questão que todo mundo luta pela questão do transporte público. Ali, até no parecer da comissão, foi falado da importância das manifestações que teve e o dinheiro não está indo para o transporte público. Então, se for para obrigar alguma coisa para que seja da CID, alguma coisa voltada à utilização do imposto hoje já existente, que não impactaria em mudança de receita nem um novo tributo, que isso seja justamente voltado a transporte público e, no transporte não motorizado, primordial é o pedestre. Tanto que, agora há pouco, nós estávamos discutindo outro que era plano de acessibilidade de calçados. Senão, para mim, isso vai ser uma lei que vai ser subvertida para fazer corredor para moto. Não vai ter ciclovia, não vai ter ciclofaixa, simplesmente vai ter via compartilhada para moto. Então, a gente tem que ter cuidado nesse tipo de questão quando está escrito, às vezes, a emenda está bonitinha, dá um propósito filosófico bacana e, quando chega na prática, a lei abre um pouco mais, os artigos já são mais abrangentes e isso acaba criando armadilha que depois a gente vai ter que arcar com as consequências de apoiar uma lei que foi mal escrita e daqui cinco, seis anos estamos aqui discutindo para mudar isso. Eu só queria fazer uma outra, talvez um pouquinho fugindo. A gente não tem que ter medo de mexer em lei, seja do estatuto da cidade, seja do estatuto da metrópole, seja a Constituição. Essas leis foram feitas, inclusive, em caráter inovador e, justamente, tiveram um tempo de maturação e agora a gente consegue ver os reflexos reais do que funcionou e não funcionou. Especificamente nesse caso, não acho que é o caso, mas eu acho que a gente não pode adotar um discurso de simplesmente não vamos mudar o estatuto da cidade, não vamos mudar o estatuto da metrópole, não vamos mudar isso, a código de trânsito, a gente tem que mudar no que for importante e, se for importante, temos que ir lá e combater, fazer o bom combate. Alguém mais? Celso? Nós temos exemplo lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde tem uma via muito bem sinalizada com faixas e foi construído ao lado dela dez edifícios de vinte pavimentos. Esses dez edifícios vão colocar nessa caixa de estenda e nessa via duzentos carros. Ela vai ficar intransitária. Então, veja, nós estamos falando em sinalização, mas não estamos esquecendo de que as caixas das ruas não suportam o aumento dos edifícios. Existe toda uma correlação. não sei se eu me fiz entender, mas há uma correlação muito grande que a lei prevê, tem que prever, a construção de edifícios próximos de caixas de estradas, de ruas estreitas, senão fica inviável a vida. Alguém mais contribuição para a lei? Então, pessoal, nós temos o parecer do Toste, que é contrário à aprovação da lei, que é da CEPUA. a gente gostaria de colocar em votação também. Vamos para a votação. Convergente. Alguém concorda com a lei? Divergente. Vamos contar. 26. Convergente com ressalvas. Um. Tá. Dois. Sim, Lana. Microfone para a Lana para nós registrar. Eu acho que automaticamente ele passa a ter prioridade alta, porque quanto mais rápido a gente apresentar os motivos pelos quais a gente diverge, melhor. assim também como os convergentes com ressalva, porque a gente passa a ter uma prioridade alta na medida que o projeto, inclusive, tem que sofrer uma adequação. E a gente tem que convencer alguém de que ele sofra essa, a comissão que ele estiver. Já os que a gente converge, para a gente, não tem tanta prioridade assim. Quer dizer, tem uma prioridade na medida que é uma relação de cidade, mas ele pode entrar em uma prioridade média, porque aí, está certo? Está bom, pessoal. Vamos, então, passar para a próxima. A próxima, a gente não tem parecer da CEPUA. É o projeto de lei 252, 2014, que trata, dispõe sobre adoção de práticas de construção sustentáveis. Vou passar para a Cristina ler a nota técnica. Nesse caso, não temos a parecer da CEPUA, mas tem uma nota técnica da assessoria parlamentar. E aí, nesse caso, também, depois a gente lê a lei, que a gente vai ter que discutir. Eu só gostaria de esclarecer que essa não foi analisada pela CEPUA, porque não era prioridade alta, como a tramitação, ela está mais lenta, então, não estava assim como prioridade, até a gente estranha que ela esteja aqui ainda sem nós termos a parecer da CEPUA. A nota técnica, projeto de lei do Senado, 252, 2014. Como o conselheiro Debrano falou, essa nota técnica, para ela ser bem breve, a gente vai ler posteriormente o texto do projeto de lei, que ele é bem curtinho, acredito que seja interessante também. Então, consideração e encaminhamento, acompanhar, informar a CEPUA, do projeto de lei 39 não foi apreciado na 54ª legislatura, e dispõe o projeto que, na execução da política urbana, serão observadas diretrizes como adoção de práticas de construção sustentável, divulgação nos meios de comunicação de práticas de sustentabilidade ambiental nas edificações, promoção de campanhas educativas periódicas, com a finalidade de mobilizar a população e adotar práticas de construção sustentável e concessão de incentivos fiscais conforme a realidade local. E dispõe ainda que entende por práticas de construção sustentável a implantação de telhados verdes e de sistemas de aproveitamento de energia solar, de águas pluviais e de reutilização da água. Vamos lá para o projeto de lei. O projeto de lei do Senado, número 252, de 2014, dispõe sobre a adoção de práticas de construção sustentável. Congresso Nacional decreta na execução de política... Artigo 1º. Na execução da política urbana serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. A adoção de práticas de construção sustentável. Inciso 2. Divulgação nos meios de comunicação de práticas de sustentabilidade ambiental nas edificações. Inciso 3. Promoção de campanhas educativas periódicas com a finalidade de mobilizar a população a adotar práticas de construção sustentável. 4. Concessão de incentivos fiscais conforme a realidade local. Parágrafo único. Entende-se por práticas de construção sustentável a implantação de telhados verdes e de sistemas de aproveitamento de energia solar, de águas pluviais e de reutilização de água. Artigo 2º. Nas edificações de propriedade da União serão adotadas as práticas de construção sustentável previstas no parágrafo único do artigo 1º quando técnicas e economicamente viáveis. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu só gostaria de colocar uma questão seguinte. Hoje, existe uma instrução normativa do Ministério do Orçamento que determina que toda a obra pública a ser construída ou ser alugada a partir do ano passado, de agosto, do ano passado, ela é obrigada a ter a etiqueta A, deficiência energética. Então, o governo federal já tem essa normativa que abre um caminho de muito trabalho para os arquitetos e a partir do ano passado, então, quando os arquitetos forem projetar um prédio, eles já têm que ter um prédio público para o governo federal e já têm que projetar de acordo com o etiquetamento do Inmetro e segue. Isso vai na mesma linha, só que isso ainda não é lei, é uma instrução normativa. e eu acho que é o início, o governo federal já está dando quase que como uma orientação para o Estado e os municípios fazerem o mesmo, só para colocar. Lana. Esse projeto de lei, ele é, afeta alguma outra lei? Por que que não diz? Não diz se ele vai incorporar alguma lei? Não, 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 tá. Então, particularmente, eu, assim, primeiro, ele é redundante, porque nós já temos hoje na legislação essa obrigação aos projetos públicos, tá certo? Agora, para mim, em que pese ele ser redundante, ele não teria problema desde que essa questão do telhado verde. E vou explicar. O telhado verde, ele é uma questão fundamental e é um objeto de estudo meio particular, assim como as biovaletas, as lagoas de chuva, como elementos fundamentais na construção de cidades sustentáveis. Só que nós temos que ter cuidado. O telhado verde é uma tecnologia de implantação cara e de manutenção difícil. Então, ele não é uma coisa indiscriminada. Vamos fazer telhado verde. Até porque, por exemplo, mesmo numa cidade como Brasília, que é uma cidade árida, mas é uma cidade, por exemplo, esses prédios públicos aqui do entorno, onde a gente tem os parques, tem as vias. Quer dizer, a gente tem um conjunto de árvores no solo que a gente consegue manter a cidade. Então, a gente não pode ficar substituindo agora como se a gente fosse impermeabilizar as cidades todas e ficar substituindo para o telhado verde, como se essa fosse a solução para as cidades. Quer dizer, você fazer aproveitamento de energia solar, você fazer aquecimento da água através do aproveitamento de energia solar, você fazer iluminação através da energia solar, você fazer reaproveitamento de água, você fazer armazenamento de água, principalmente para lugares áridos como os nossos, para a reutilização em períodos de secas extensas, isso é fundamental. Agora, você colocar o telhado verde como elemento de obrigatoriedade nos prédios públicos, eu questiono muito isso. Ele é uma tecnologia que não é barata e, principalmente, uma tecnologia de manutenção complicadíssima. Janô? Ah, Manuel. Desculpe, o Manuel, eu tentava antes. Manuel? Manuel? Bom, boa tarde a todos e a todas. Só no complemento aí da conselheira Lana, o meu assunto é justamente sobre os telhados verdes. E ela complementou aqui, explicou, fez a explanação e, nesse mesmo raciocínio, esse telhado verde já está começando a ser revisto lá fora, na Europa, que é justamente o que ela falou. O custo-benefício para se fazer um telhado verde é muito caro. Então, talvez, aquela destruição que vai ter para se montar esse telhado verde, às vezes, é maior do que o benefício que ele vai trazer. Então, é só para complementar e falar sobre essa parte do telhado verde. Obrigado. O Janô? Janô? Passa. Alô? Eu, salvo engano, eu não percebi aonde que se refere se está se tratando de todas as construções do governo federal público ou se são as novas construções. Eu não reparei no texto, não consegui perceber no texto se está, não ficou claro no texto para mim se são todas. Coloque para nós ali. Então, quando diz que há as edificações de propriedade do governo, para mim, são todas, as existentes e as novas. Então, isso aí é um caos total. Se for as novas, ainda poderia ser, isso é um ponto, um outro ponto que me chama a atenção, que está na observação nos comentários aqui, que diz, que os casos sejam técnicas e economicamente viáveis. O que é que, qual é o significado de uma coisa ser economicamente viável? Depende dos propósitos que você tem. Economicamente viável é de uma abrangência extraordinária. Ela pode ser, em prol de benefícios outros, ter um custo exorbitante. Em compensação, em alguns casos, não merece ter custo nenhum, porque não traz o resultado que se espera daquilo que se propõe. Então, acho que não, insisto em dizer, salvo engano, eu acho que é um decreto mal redigido, ele não deixa clara a coisa, não está bem. A gente pode estar assinando um cheque em branco, ou então algo que não serve para porcaria nenhuma, depois. Você diz que enviar, e acabou. tecnicamente, eu não levo muito, não, porque tudo é viável. Napoleão. Bom, eu não sei se, eu não li aí o... Porque, assim, o senador Elio José, aquele que esteve aqui na nossa abertura, por sinal, aqui disse que ele fez uma emenda substitutiva. então, aqui diz que, depois que ele foi o relator, ele apresenta o parecer pela aprovação do projeto nos termos da emenda substitutiva. então, existe uma imensa substitutiva. Não sei se isso aí já é, eu acredito que seja mais coisa do que o que tem aí. Então, precisa de saber há quantas anos esse projeto. Agora, o termo telhado verde, devia ser colocado entre aspas, porque o telhado é de telha, pode ser verde, amarelo, azul, branco, isso não tem nenhum sentido. Agora, na verdade, o que se fala se refere a uma descoberta, uma redescoberta de um termo da arquitetura moderna, que é o terraço jardim. Acredito que o que se queira falar com o telhado verde é o velho terraço jardim da arquitetura moderna. Às vezes se faz, às vezes não se faz. Mas, precisaríamos saber como é esse substitutivo do senador Elio José. O conselheiro de São Paulo. Não é seu nome? Pietro. É claro que seria estranho se houvesse algum projeto de lei recomendando que nos fosse sustentável as edificações. Acho que aí seria realmente terrível. Mas, eu vejo algo positivo nessa propositura. Nos seguintes termos, é claro que ele é bem vago, muito vago e a sustentabilidade permite, é tão abrangente que vai depender de uma dose muito grande de subjetividade, até mesmo, embora possa ser lastreada com números, com técnicas, com uma série de coisas. Muito bom. por outro lado, eu não seria totalmente contrário a essas ideias colocadas aí. No meu modo de entender, há uma falta de especificidade um pouco maior, um pouco além do que está colocado. Mas a ideia geral que está colocada, eu aprovaria. Quanto à questão de telhado verde, etc., eu lembro que em 73 ou 74 que eu fui na casa de um colega de faculdade lá em Piracicaba, ele nos levou numa laje de cobertura de uma casa projetada por não lembro quem arquiteto, ele falou na época, que estava um gramado em toda a laje de cobertura. E, a partir dali, quando eu me formei, depois eu fiz um projeto onde eu coloquei uma laje de cobertura com grama, com plantas, etc., está lá até hoje e ele funciona bem. A dificuldade nas questões dos edifícios públicos, aí é que é um perigo mesmo, porque os nossos edifícios públicos, eles quase não têm manutenção, é só olhar pelos edifícios todos aí no Brasil inteiro. Eu já tive o problema de viajar em algumas capitais por conta dessas movimentações que a gente se envolve, antes, quando era do CREA, agora quando é do CAL, é terrível, é terrível de ver os nossos centros da cidade, das capitais até mesmo, de vários estados, não só do Nordeste, não do Sul, de vários lugares. E os edifícios públicos, eles estão realmente todos em queda. Agora, por outro lado, nós temos que advertir contra isso. Eu acho que a função desse seminário, etc., etc., não é o modo de entender, não é de dizer, não, você vai passar a fazer isso, aquilo, aquilo outro, não, mas você tem que alertar para essa questão, temos que proporcionar nesse sentido aí, fazer com que isso seja alertado e aí é um dever, sim, nosso, de alertar para as coisas descabidas que estão acontecendo. e não é só o telhado verde, porque está falando de outras coisas, energia fotovoltaica, a coleta de águas, a reciclagem de águas, o reuso de águas, isso são medidas que podem ser adotadas, podem e não devem ser adotadas, assim, como provou as últimas crises aí, recentes aí, na questão de recursos hídricos, na questão de energia elétrica. Obrigado, desculpa, se eu me alonguei demasiadamente. nós achamos o substitutivo, o Oswaldo quer falar, não sei se quer a gente ler e depois tu fala, vamos ler, vamos, vou pedir para a Cristina, tá. Vem inicialmente o parecer da Comissão de Serviços de Infraestrutura, do Senado, cujo relator é o senador Helio José, aí eu vou passar o relatório dele e a análise e dar uma lida na proposição de substitutivo do projeto de lei do Senado, 252 de 2014. Então, que altera, aí agora já fica mais específica, tira a abrangência dela, altera a lei 10.257, 10 de julho de 2001, para instituir a adoção, que é o Estatuto da Cidade, para instituir a adoção de práticas de construção sustentável na política urbana e dar outras providências. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o artigo 2º da lei 10.257, de 10 de julho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação, inciso 19, adoção de práticas de construção sustentável, acho que seria interessante ler o caput dela, só um momentinho, deixa eu abrir aqui o... Estudo das Cidades. Tem como abrir aí, para o lado de fora. Estudo das Cidades. Artigo 2º da lei 10.257, Estatuto da Cidade. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Então, inclui o inciso 19, inciso 19, não vou ler aqui da projeto de lei, quais são as diretrizes gerais. Adoção de práticas de construção sustentável, divulgação nos meios de comunicação de práticas de sustentabilidade ambiental das edificações. Inciso 21, promoção de campanhas educativas periódicas com a finalidade de mobilizar a população e adotar práticas de construção sustentável. 22, concessão de incentivos fiscais para a construção sustentável, conforme a realidade local. Inciso 1º, entende-se por práticas de construção sustentável a implantação de telhados verdes e de sistemas de aproveitamento de energia solar, de águas pluviais e de reutilização de água. Inciso 2º, nas edificações de propriedade da União, serão adotadas as práticas de construção sustentável previstas no parágrafo 1º deste artigo, desde que técnicas e economicamente viáveis. Artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Osvaldo. Alana. Bom, foi bom, então, ler o substitutivo, porque ele, na verdade, não altera o que eu queria, não resolve o problema que eu identifiquei aqui. E o problema que eu identifiquei aqui é o seguinte, se você vai lá na emenda, a tese é boa, porque dispõe sobre a doação de práticas de construção sustentável. Como é que o Conselho de Arquitetura pode, inicialmente, ser contra a adoção de práticas de construção sustentável. Então, é complicado, de repente, a gente ser simplesmente contra. Depois, ele segue, na explicação da emenda, tem duas partes, eu dividi aqui, a orientação e o entendimento. A orientação determina determina que a adoção de práticas de construção sustentável será observada como diretriz na execução da política urbana e, no tocante, às edificações de propriedade da União. Aí vem a vírgula, compreendendo a implantação de telhados verdes e de sistemas de aproveitamento tal, tal, tal. Esse é o entendimento que ele traz como prática sustentável. E é aí que eu vejo o problema. Eu acho que, como lei, ele não deveria se restringir, porque as tecnologias, a evolução das novas práticas, nós estamos em evolução constante das novas tecnologias, técnicas que se descobrem. Então, eu penso que nós não podemos ficar contra, mas, talvez, nós devêssemos falar, olha, nós não somos contra a tese nem a orientação, vamos dizer. Agora, quanto ao entendimento que está colocado aí, nós somos totalmente contra. Então, talvez, reformar isso, eu estou querendo reformar esse projeto, ele pode nos ser útil na medida em que ele venha com essa condição. Então, essa que é a... Então, ele, basicamente, nós poderíamos convergir, mas com uma grande ressalva quanto ao entendimento do que se faz ali. Porque o resto tudo é bom. Mas, tem que ser genérico, porque as tecnologias evoluem. Vão, 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 vão. Não, mas é uma... A Lana está escrita. Uma parte bom. Eu vejo assim, é uma parte bom, que, se nós convergirmos, nós vamos convergir com o nosso, com restrição a essa questão do atendimento, essa é a minha contribuição. Antes da Lana falar, eu acho que nós, na CEPUA, temos um monte de leis interessantes, acho que a Lana até vai falar isso, que são separadas, tudo, a arborização urbana na cidade, a arborização urbana em conjuntos habitacionais, um monte de lei que ela pode ser juntada em uma lei, né, e que envolva tudo isso. Lana? Essa é a questão, gente. Como nas duas leis que o Tostes analisou anteriormente. No da senadora Anamélia, ela já inclui o artigo 3º, que lá prevê que esses recursos devem ser previstos pela União. Então, são todos os recursos, está certo? Porque o Estatuto da Cidade é uma lei geral, ela não tem que detalhar. Então, são todos. Aí, no outro, ele quer especificar e quer redundar. O que fica aparecendo para a gente é que tanto o Senado como a Câmara, eles não conversam entre eles. Eles mesmos propõem uma mesma lei em vários instrumentos. ou eles não acreditam nas leis que eles criam. Porque é como se a mesma lei, o mesmo artigo tivesse que estar em várias leis para ser efetivo. E não é assim que acontece. E, nesse sentido, quer dizer, a prática sustentável, ela já é o suficiente. Se quiser até avançar, a questão da energia, a questão da água, hoje é fundamental nesse país. Ok. E, inclusive, isso converge até para aquela questão que o professor Janot colocou, porque, se você for fazer aproveitamento de energia solar, captação de água pluvial e reutilização de água, você adapta os edifícios antigos a isso, sem um custo exorbitante. A Esther que estava aqui, a gente acabou de fazer isso em dois edifícios, em Goiânia, e de moradia. E não saiu um custo alto por habitante. Então, você faz essas duas adaptações em edifícios tranquilamente. o edifício público fazer isso não é caro e, com o tempo, isso se paga de uma forma fantástica. Agora, volto a insistir, o telhado verde, ele é fundamental para uma série de coisas, para a redução das temperaturas, para a qualificação do ar, porque ele filtra, por uma série de coisas. Agora, nós temos que ver que a nossa vegetação, nesse país, ela tem uma vida média no máximo de seis a oito anos. Ou seja, a manutenção disso é realmente quando há necessidade. É um custo-benefício que tem que ser avaliado no projeto para ver a necessidade. Primeiro, se a gente tem uma arborização decente no entorno. Então, assim, até se quiser especificar em termos da energia solar e das águas pluviais, é uma questão que hoje é fundamental nesse país. Acho que não precisa especificar. Poderia parar ali. A construção e a implantação é sustentável. Está certo? Agora, a água e a energia, tudo bem. Agora, o telhado verde é uma questão de projeto que tem que ser avaliado projeto por projeto. Ele é uma questão fundamental, mas que não pode ser avaliada em um conjunto. Primeiro, eu queria agradecer ao Oswaldo porque uma parte da minha fala ele já fez e da Lana também. Mas tem uma coisa que está me preocupando é que a gente está falando de uma intervenção no Estatuto da Cidade, que é um instrumento urbanístico, e eu só estou vendo falar de arquitetura. Não fala de smart grid, smart city, gestão da densidade vinculada à disponibilidade de água ou de energia. Essas são as questões do urbanismo. A questão da arquitetura deveria estar em outro instrumento, que eu não sei qual é. Então, eu acho que a tese é perfeita, mas está inadequada dessa forma. Napoleão, e depois a... Presidente, José Amador, do CAL de Minas Gerais, só complementando o que a Lana disse, eu gostaria de fazer uma observação. quem se dedica à construção, propriamente, os arquitetos que se dedicam à execução de obras, observa o seguinte, a questão do telhado verde tem a questão do peso que é acrescentado à construção, que não é um peso desprezível, e esbarra também em um outro problema, digamos, de ordem prática ao longo do tempo, que é a questão da impermeabilização. Quem tem essa vivência sabe que é um dos grandes problemas que a gente tem na nossa arquitetura, na nossa engenharia, a questão da impermeabilização. É claro que existem técnicas para se equacionar os problemas que surgem e até prevenir, mas eu acho que é uma observação também que precisaria de ser feita. Aqui a conselheira do Rebendo Norte, Napoleão também. Bom, eu acho que praticamente quase tudo das observações que eu tinha já foram colocadas, as observações, o que eu vejo é o seguinte, acho que essa matéria específica, justamente por se tratar muito mais de arquitetura, de condição de edificação do que das questões urbanas, acho que se deve pensar, inclusive, na ressalva, digamos, de aprovar com ressalva, em ver qual é a legislação que ela seria mais adequada à inserção. Porque nós temos, por exemplo, normas, leis que tratam do desempenho de edificações. Será que não seria nessa lei que deveria estar, que fala especificamente de edificações, que deveria estar essa orientação? Quer dizer, eu acho que a nossa consultoria deveria ver também essa listagem de leis para dizer, olha, essa matéria, ela é tratada nessa lei, nessa lei, até para poder dar uma condição melhor de se definir da própria comissão, depois definir melhor onde entrar, digamos, com a ressalva, podemos aprovar com ressalva, porque é uma proposição importante, e a outra questão é que essas próprias normas de desempenho e as normas de etiquetagem, elas dão a dimensão, digamos, da economia que se faz na energia, na água e tal, sem precisar especificar que é telhado A, telhado B, de acordo com cada projeto, você vai enquadrar, eu quero um padrão A, eu quero um padrão B, eu quero, de acordo com o seu padrão, você vai ver qual é a tecnologia, tanto para uma nova obra, um novo projeto, como para um aproveitamento, uma intervenção numa edificação já existente. Napoleão? A gente tem só que ver, a natureza da lei, essa é um projeto da lei do Senado, é uma lei ordinária, então ela se refere a um determinado âmbito, que é a união, e um determinado objeto, que no caso são as edificações. É evidente que a nossa preocupação é muito mais ampla, mas o que está em discussão é uma lei ordinária que trata exatamente deste assunto específico. Se ela fosse mais abrangente, ela seria uma PEC, ela seria alguma coisa mais ampla, que estabeleceria diretrizes gerais. Essas diretrizes gerais já estão até colocadas em diversas leis mais gerais do que essa. O próprio Estatuto da Cidade é uma delas. Então, é preciso ver, interessa a nós essa lei específica que trata de edificações de propriedade da União? Então, ela não mexe, porque ela não pode mexer, porque ela é uma lei específica. Ela não altera. Essa proposta aqui altera o Estatuto da Cidade, o substitutivo. Então, essa é a questão da ressalva, porque a proposta original que veio da Comissão do Senado é a proposta de uma lei ordinária que trata de edificações da União. Então, se o senador está propondo alterar o Estatuto da Cidade, então, a outra ressalva se coloca aí, porque extrapola o objetivo de uma lei ordinária, uma lei ordinária específica para uma coisa específica. Eu acho que, a princípio, a princípio, ela é interessante, não deixa de ser. É uma contribuição, ela precisa ser proposta, logicamente, pela gente, alterações ao seu conteúdo, para que ela não passe desta maneira deficitária e chegue com conflitos. Mas eu creio que deve-se considerar o objetivo, o objetivo limitado, as edificações mesmo, e fazer as ressalvas. Alguém mais? Milton? Milton, lá atrás. Eu tenho uma dúvida, talvez mais técnica. Pelo que eu entendi, não necessariamente são só os edifícios da União, são todos os edifícios. O que ele está dizendo ali é que nas edificações de propriedade da União serão adotadas as práticas de construção previstas no parágrafo único do artigo 1º, usando técnica, quando técnica, economicamente viável. Mas, na lei, não diz que isto é exclusivamente para edifícios públicos, salvo engano. Porque ele está dizendo a desexecução da política urbana serão observadas as seguintes diretrizes. inclusive diretrizes para edifícios que não são da União. Por exemplo, a adoção de práticas de construção sustentável. Quer dizer, obrigatoriamente, todas as construções terão que adotar práticas de construção sustentável. Então, esse é uma outra... Não, ali é o artigo 1º já. É que está... Sobe um pouquinho, por favor. Então, isso é uma ressalva que eu faço que existe uma brecha nisso, porque política urbana é um conceito muito abrangente e daí ele põe especificamente ali no artigo 2º que nas edificações de propriedade da União. quer dizer, se ele diz... E ele diz que essas da União são remetidas ao parágrafo único do artigo 1º. Quer dizer, outras edificações que não necessariamente da União também serão incluídas nisso. Então, eu gostaria, talvez, de um pé atrás, talvez um esclarecimento jurídico a respeito disso, mas que tem que ficar atento quanto a isso. Pietro, de São Paulo. É, então, eu tenho, me surgiu uma dúvida, nem tanto dúvida, mas, enfim, um pensamento. Nós estamos tratando o 3º Seminário Legislativo de arquitetura e urbanismo. nós não vamos nos singir ao urbanismo e, tampouco, à arquitetura. O que tratarmos aqui como arquitetura necessariamente irá remeter, por exemplo, a códigos de edificações, que também compõem a política urbana, se não me engano. E o urbanismo de uma maneira geral. Então, o que eu vi nisso aí, o que nós, até agora, ouvimos os colegas, eu entendo assim que talvez esteja mal redigido ou mal, vamos dizer, enjambrado, me perdoe da palavra, está meio mal enjambrado essa questão, esse texto aí. Não está bem, não foi feliz na definição, na conceituação, etc. Embora a ideia geral é válida. Então, eu, particularmente, seria favorável a uma convergência com ressalvas, de maneira a proporcionar uma oportunidade de rever, de melhor precisar o que ele está querendo colocar, mas nunca fugir desses conceitos gerais, que eu acho que devem ser perseguidos, e não necessariamente passar a reformar os edifícios existentes, mas adotando, por exemplo, para edifícios novos, para edifícios que vão ser executados, sejam públicos, sejam privados, recomendados, sejam uma, recomendações a serem adotadas, e fica, é claro, na medida em que o agente que vai construir vai poder adotar ou não, senão fica... É lógico que uma lei, ela não estabelece recomendações, lei geralmente estabelece obrigações e proibições, aquilo que não se pode fazer. Então, nós temos que ver essas situações todas e discutir bem essas conceituações, porque o que eu vejo que a ideia que deve estar também embutida aí é que para as edificações públicas, seja na União e depois sucessivamente nas outras esferas governamentais, deem como mostra, como exemplo que a sociedade deve buscar seguir nessa questão de sustentabilidade, quanto à arquitetura e também quanto ao urbanismo. seria uma partida, um início para poder demonstrar isso para o futuro nosso e de todo mundo. Obrigado. Então, é o seguinte, pessoal, nós temos um tempo, já vai ser, já é 13h15, já, nós temos mais duas leis para ser discutida ainda e eu vejo, a proposta seria o seguinte, nós temos várias... O que eu gostaria é só de colocar o seguinte, que a gente tem um monte de leis que têm a ver com essa questão da sustentabilidade e tem outra aqui que, uma outra lei que não está nessa lista aqui, que trata de construções também ambientalmente corretas, que são parecidas, que não pode, a gente não pode deixar isso ficar solto, então, tem que tentar juntar. E também, escutar, Ana, depois... Bom, a minha intervenção é que a gente aprova com alterações, porque qual é a alteração? É a supressão do parágrafo único. Se a gente suprimir esse parágrafo único, você promover a sustentabilidade, práticas educativas, isso tudo são linhas gerais que são as coisas que o Estatuto da Cidade deve prever. Então, esse parágrafo único é que tentou chegar no específico sem chegar no específico. então, se você suprimir o parágrafo único, ou seja, convergente com ressalvas, tirando o parágrafo único... Então, só Napoleão. Sim, Napoleão. Sim. Claro, claro. Não, eu... pessoal, vamos pegar o microfone aí, quem quer... Napoleão. Eu entendo que o seminário é para discutir o espírito dessas propostas. Agora, para alterar a forma da lei, o projeto de lei aqui, desta maneira, soldado, é preferível que, aprovado com ressalvas, nós. Então, existe a comissão de política urbana, existem outras comissões do conselho, existe a assessoria técnica, as pessoas que quiserem colaborar nesse trabalho, depois pode se debruçar disso aí, e é preciso tempo para ter consistência. Então, é o seguinte, vamos votar, se a gente vai... se a gente vai... se a gente vai... vai convergir ou não. E o interessante é o seguinte, eu até proponho que essas leis que são parecidas, a gente consiga unificar todas numa e fazer uma proposta do CAL para tentar a nossa assessoria parlamentar nos auxiliar nesse sentido. Porque são muitas aqui, tem um monte que converge para a mesma coisa. Mas, tem uma questão aí que vai levantar agora. Só um momentinho. Só um momentinho. aí, então, é uma questão de ódio? Não, é uma questão que eu queria, mas tem que me lembrar. Porque, se você quer iniciar a apresentação ou 40 vezes pela legislação, você tem que ter uma emenda, por exemplo, o que nós estamos voltando é isso. É a emenda, é a emenda. É o substitutivo, é o substitutivo joga com o Estaduto da Cidade. É, é. Tem uma outra discussão. Claro, claro. É, e acho que a Lana colocou, para a gente tirar o... São mais ressalvas também, que eu quero dizer, não é apenas uma. Tá. Sim. São algumas ressalvas. Tá. Primeiro, a primeira que retira o entendimento... Fala no microfone que a gente registra, tá, Oswaldo? A gente fica registrado para a gente depois... Desculpa. O entendimento é que, em primeiro, as ressalvas são as seguintes, nós, não acatamos, remeteu ao Estatuto das Cidades. Essa é a primeira ressalva. Segunda, é que o entendimento, a parte do que se entende como prática sustentável, como está definida ali, ela é... Ela deve ser retirada. A Lana propõe a retirada do parágrafo único e a gente tem que cuidar só reescrever, talvez, o artigo 2. não é isso, mas é uma proposta, não estou reescrevendo. É uma proposta, porque como a gente vai fazer ressalva, ressalva nesse sentido, das duas situações, eu acho que é isso. Você pode... Tá bom. Você pode escrever, Tito? Já que a gente está descrevendo as ressalvas, do jeito que está, o que nós estamos dizendo é que uma cidade sustentável, ela se dá pelo tratamento de água, das edificações e energia elétrica e pronta. Então, nós temos que identificar o que é uma cidade sustentável e que essa lei, ela entra de fato nessa questão, senão o nosso recado é cidade sustentável é você tratar a água que você usou e economizar energia. Não vai nem um pouco além disso e qualquer conjunto de indicador de sustentabilidade urbana, ele vai muito além disso. Tem vários indicadores. Só um pouquinho, pessoal. Não, pois é, mas se nós estamos falando que tem que ter ressalva e repensar, tudo bem, mas como nós estamos descrevendo as ressalvas, então, aí eu me preocupo. Quando a gente fala, tira esse parágrafo, conserta o outro. O Milton está pedindo uma questão de ordem lá, uma questão de ordem. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos para a votação. O importante é a gente votar esse aqui e vamos fazer, vamos para a votação. Então, vamos para a votação. Quem concorda com a lei como está ou é convergente com a lei? Nenhum. Quem diverge da lei? Só o Renato. Um. Dois. Três. Quatro. Diverge da lei. Quem converge com ressalvas? Com muitas ressalvas. Muitas ressalvas. Não é? Então, aprovada com ressalvas, e muitas ressalvas. Quer falar, a prioridade, porque aí, por exemplo, se ela vai com prioridade alta, nós vamos, principalmente nós da comissão, temos que pegar isso rapidamente, copilar tudo isso que foi falado, para a gente trabalhar nela. A Luciana agora vai falar o que realmente é prioridade, porque ela que colocou... Ela vai explicar para nós o que realmente é prioridade. Gente, para que eu preciso das prioridades? Eu quero entender o que o conselho quer que eu faça de trabalho e como. Vou dar um exemplo. O que é mais importante para o conselho? discutir a lei de licitações ou discutir se é bom ou ruim um telhado verde? Entendeu? Vamos... O telhado verde, eu pus alguns projetos que tratam de meio ambiente. Por quê? Porque eu acho que isso... É importante que os arquitetos que fazem projeto e fazem urbanismo saibam o que está sendo discutido sobre meio ambiente. mas eu acho que isso não vai mudar a profissão de vocês. Vai contribuir, vai ajudar, vai dar informação para vocês trabalharem, realizarem os projetos, entenderem o que está sendo discutido de mais moderno, de mais atual. Agora, falar sobre projeto base, falar sobre projeto executivo, falar... Influencia diretamente a profissão de vocês. Então, isso é prioridade alta. E o que eu vou fazer quando chegar na minha mão um projeto com prioridade alta? Eu vou colar nesse projeto e não vou deixar que nada daquilo que vocês estão me dizendo seja passado sem que eu faça uma atuação de perto, intensa. Certo? Agora, prioridade baixa é aquele projeto assim, que eu só vou noticiar para vocês. Olha, acabou de passar um projeto pela Câmara que institui ciclovia obrigatória em municípios com mais de 200 mil habitantes. Certo? Esclareci? Pois não, conselheiro? Nós decidimos como devem encaminhar a discussão. E nós decidimos que não discutir essa questão das prioridades. Isso foi discutido pelo plenário. Então, está resolvido. A mesa, inclusive, deve encaminhar dessa maneira. Vai ficar para o segundo momento. Depois que a gente lê todas, a gente aprovou de volta para as prioridades. Tá. Eu só queria que vocês entendessem essa lógica. o que é que eu chamo de alto, médio e baixo. Tá? Então, pessoal, vamos passar para a frente. Agora vem a 10. A 10 é a PEC 13 de 2014, do senador Aluísio Nunes. Essa trata, institui o artigo 18A e o 159A, altera o artigo da Constituição para dispor sobre as regiões metropolitanas, agloberamentos urbanos e micro-regiões. Como nós não, a CEPUA não fez não fez não fez uma deliberação. Se tivessem pedido para a gente, talvez a gente tenha solicitado uma deliberação. Agora, eu vou pedir para a Cristina, a Cristiane, ler para nós a nota técnica. A nota técnica da PEC 13, de 2014. considerações e encaminhamentos da assessoria parlamentar. O ponto mais significativo é a matéria provavelmente será declarada prejudicada na 55ª legislatura, dada a aprovação do Estatuto da Metrópole, em dezembro de 2014, para 2015, disciplinando o mesmo conteúdo dos mesmos artigos da Carta Magna. Ademais, a PEC visa alteração de competências constitucionais, dispondo competir à união aos Estados e ao Distrito Federal a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Atualmente, contudo, o texto constitucional dispõe em seu artigo 25, parágrafo 3º, que apenas os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, pessoal, essa aí está a mais fácil de todas. Mas alguém quer fazer a colocação? Sim. Já está com o microfone? Você identifique nome... Estado? Sim. Se Cássia estivesse aqui, ela iria falar que eu fui aluna dela, então, eu sou do Estado de Mato Grosso. Meu nome é Maristene, sou arquiteta, estou presidente da Agência de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Rio Cuiabá, do Estado de Mato Grosso. Realmente, eu agora fico satisfeita que está tudo resolvido. O que aconteceu em relação à PEC 13? O Estatuto da Metrópole tem mais de 11 anos que ele foi pensado e iniciado pelo deputado Walter Feldman, de São Paulo, à época, e aí, arquiva, desarquiva, e passaram 11 anos para ser efetivada. Nesse meio tempo, em 2014, nasceu a PEC. Não sei o que aconteceu, quando a PEC 13 nasceu, o Estatuto da Metrópole nasceu efetivamente. Então, está bacana, a única coisa que eu consegui identificar diferente entre os dois, o Estatuto da Metrópole, ele vem, em 88, o governo federal passa a atribuição para os estados e simplesmente passa, não amarra muito e as regiões metropolitanas foram nascendo de acordo com a vontade e o interesse político dos governantes. O que o governo federal diz agora? Ele diz, não, espera aí, vamos criar alguns critérios para a instituição das regiões metropolitanas, o planejamento e a gestão e a execução das funções públicas. E diz também, ele dá uma condição em relação ao apoiamento financeiro, que você precisa estar em gestão plena, hoje no Brasil, desconheço alguma região metropolitana que tenha gestão plena, ela tem a governança interfederativa plena no máximo e se tiver a gestão plena, ainda há de se ver que se no orçamento vai ter recurso para esse apoiamento. Resumindo, não vai ter esse apoiamento efetivamente falando. E também na questão que é a diferença, é que o Estatuto da Metrópole diz que a região metropolitana ela é possível você pegar o município de um estado e outro município de outro e que isso, pelo Estatuto da Metrópole, ele seria resolvido entre os dois estados. A PEC 13 diz que quando isso acontecesse, quem iria instituir essa região metropolitana seria o governo federal. Então, basicamente, o que eu vi de diferente foi isso, mas se realmente isso foi interessante, que isso seja alterado lá no Estatuto da Metrópole, que agora que a gente começa a tentar, conseguir mensurar, entender a região metropolitana, e vem uma outra coisa que vai sobrepor do que está posto aí. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Alana? Isso é superado. Infelizmente, ou felizmente, o Estatuto da Metrópole que foi aprovado está superado, porque agora vão vir as regulamentações. Então, é pelo arquivamento da matéria. Hamilton? o microfone para o Milton lá atrás. Primeiro, uma questão, quem disse que está superado isso? Não, mas, juridicamente, foi retirado de pauta do plenário, porque, enquanto isso não for engavetado, isso pode estar dando outra tramitação, porque aqui, pelo menos, no que está descrito aqui, mesmo com o Estatuto da Metrópole, em 2015, isso foi para CCJ. Você está me perguntando? Estou perguntando, é uma dúvida. Não, eu estou votando no CAL, como conselheira, por uma matéria que está superada. Eles estão ouvindo a gente. Nós vamos demitir a nossa opinião ao projeto de lei. Nesse sentido, a minha opinião que eu estou manifestando para o plenário, que acata ou não, é que esta matéria, na medida que foi aprovado o Estatuto da Metrópole, ela passa a estar superada, porque o Estatuto da Metrópole já contempla isso, que foi a que a colega explicou. A PEC foi criada porque se estava se tentando há longos anos o Estatuto da Metrópole. Como não se conseguia aprovar o Estatuto da Metrópole, foi criada em 2014 a PEC para que salvasse dessa condição os municípios que estavam conurbados e que não tinha nada que os garantia. Na medida que o Estatuto da Metrópole foi aprovado, que você tem que fazer todas as regulamentações disso através dos planos diretores metropolitanos. Esta matéria passa a ser uma matéria que já está contida na outra matéria. Só isso. Então, esta é a nossa opinião que vai ser emitida caso a gente entenda assim. Ou se há um outro entendimento de que não está superado, que tem que levar essa matéria, mesmo a outra sendo superior a essa. Bom, essa era a primeira. É porque eu particularmente lendo, uma coisa é a leitura da observação que está aqui. A outra é a leitura dos artigos que está sendo proposta a alteração da Constituição. no meu entendimento nem tudo foi superado, por exemplo. Algumas coisas, por exemplo, financiamento que tem ali, acho que no... Se puder descer ali, mais um pouquinho, por favor. Governança, financiamento, regime jurídico dos agrupamentos do município. Por exemplo, uma das coisas que foi vetada no Estatuto da Metrópole foi o próprio financiamento. E que talvez tenha sido uma das maiores brigas dos municípios de diversas regiões metropolitanas, que era o financiamento que isso ficou de fora. Eu entendo que isso é uma complementaridade e não um substitutivo. Mas tem coisas que talvez não deva ser descartado totalmente dessa oportunidade. Então, a conselheira aqui. O Estatuto da Metrópole é superior à PEC. É nele agora que nós temos que prever as fontes de financiamento. Inclusive, essa foi a única matéria que nós já analisamos. O próprio Estatuto da Metrópole, o veto, nós, do Conselho, da Sepul, fomos contra o veto. E explicamos por que nós éramos contrários ao veto da criação do fundo. E já propusemos alternativas dentro do Estatuto para que sejam criadas alternativas de financiamento. Agora, ele é um projeto superior a esse projeto. desculpe ser tecnicista, mas uma alteração da Constituição, se não me engano, é maior do que o Estatuto da Metrópole. Ele está acima do Estatuto, porque nós estamos fazendo uma alteração da Constituição. Então, é isso que tem que... Isso aqui estaria acima do Estatuto e não abaixo do Estatuto. Então, não sou jurista, mas precisa ser visto isso bem claramente antes de nós simplesmente ignorar e fazer esse tipo de comentário. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Áurea Mazetti. Eu coordeno o GT do Estatuto da Metrópole lá no CAO São Paulo. Eu, em 2012, enquanto eu era diretora regional do SASP, Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo, eu fui convidada juntamente com um grupo lá de arquitetos, fomos convidados a participar da preparação das audiências públicas aqui no Congresso Nacional. Esse convite veio do Zezé Ribeiro e, juntamente com ele, com o Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo, aconteceram várias audiências em todo o Brasil. em São Paulo, aconteceu lá na Câmara, na Câmara, na Assembleia Legislativa, Assembleia, exato, Campinas, acho que em Belém, também vários, vários estados, né, aqui do Brasil. Então, o que que acontece? Todo esse trabalho feito, discutido aqui nas comissões, aqui no Congresso Nacional, durante a finalização, e é engraçado que eu concordo com a Alana, quando ela diz que o Congresso e o Senado não se conversam, pode ser que não se conversam ou pode ser propositadamente, né, eu acho que são questões políticas. A hora que o Estatuto da Metrópole foi colocado, esse projeto de lei, lá em 2004, né, ele tem todo um histórico, ele foi engavetado por duas vezes, a redação dele era muito ruim no início, e ele só foi para frente por conta de um arquiteto urbanista, muito engajado no assunto, e também do grupo todo que se envolveu. Talvez, eu sei que o CAL não participou como deveria, porque o CAL estava ainda no seu início, né, e só agora está sendo criado lá em São Paulo, o GT, que foi criado mês passado. Em dez anos, ele, na verdade, ficou parado duas vezes, mas só esses últimos quatro anos que correu. Quando ele foi para a votação, o Senado, o nosso senador Aluísio, entra com essa PEC. Então, eu concordo contigo que realmente não está superado. Depois que o estatuto foi publicado, votado e publicado agora em janeiro, aqui em Brasília, nós já tivemos reuniões com o Ministério, com o IPEA, com o IBGE, com o IBDU, com a ONU Habitat, para discutir justamente essa PEC, a DI, lá do Rio de Janeiro, que é a questão do saneamento. E eu acho que tudo ainda tem que ser amadurecido, tem que ser implementado. A gente vê Cuiabá, Minas Gerais, São Paulo também. Os debates que a gente tem, que nós estamos tendo, tem a participação da Implasa, porque a Implasa tem todo um histórico, um arcabouço, mas eles têm que se adequar também ao Estatuto da Metrópole. A questão participativa, uma das coisas que a gente discutiu muito para que continuasse, que realmente fosse efetiva, continuasse com a base do Estatuto da Cidade, com essa participação. E é isso. Eu acho que a PEC leva o Estatuto definições para uma outra esfera, definições de região metropolitana, mas ela está engavetada. Eu acho que, como ela ainda está engavetada, aqui, eu acho que a gente tem que deixar ela engavetada. Eu acho que a gente deve continuar as discussões, pode ser até que não dêem nada, que ela fique parada lá, engavetada e... E pronto, é isso. Essa é a minha opinião. Então, alguma contribuição a mais? Vamos para a votação, então. Aqueles que concordam ou são convergentes com o projeto ELEI, levante o dedo. Aqueles que são divergentes do projeto ELEI... Só um pouquinho segura que ela está contando, porque pode... 17. Aqueles que são convergentes com ressalvas? 5. Então, está aprovado essa... divergente. Agora, nós vamos para... Só uma colocaçãozinha. Eu acho que... Eu aqui voltei rejeitando, mas, na verdade, eu acho que a discussão tem que continuar. Eu não sou contra, necessariamente. Eu acho que... E ela também não está adequada. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar esse tema. Então, eu não sei se... Meu voto não... Tá bom, obrigado. Agora, nós vamos para a última, pessoal. A última é o projeto ELEI... Lei 56 de 2014, substituída pelo projeto ELEI 4947 de 2003. Já está na... Também, essa nós não temos... Nós não temos deliberação, mas ela também altera o Estatuto da Cidade. Então, vamos lá. Ela altera o artigo 28 da lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, para vedar o direito da ortogonerosa do direito de construir as casas noturnas, boates e casas de espetáculos ou afins. Eu vou pedir passar para a Cristiane que lê para nós. Nota técnica do PLC 56 de 2014, PL 4.947 de 2013. Ementa, altera o artigo 28 da lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, para vedar o direito de autor donerosa do direito de construir as casas noturnas, boates, casas de espetáculos ou afins. Então, consideração e encaminhamento da assessoria parlamentar, acompanhar e informar a Comissão de Política Urbana, pois altera o Estatuto da Cidade. Tendo sido aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto foi recebido no Senado Federal, onde não foi apreciado por nenhuma comissão, na 54ª Legislatura, acredito que já tenha sido alterada até agora, são as alterações propostas ao Estatuto da Cidade. Artigo 2º. O artigo 28 da lei 10.257, de 2001, Estatuto da Cidade, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida ser prestada pelo beneficiário, vedado o direito de autor donerosa do direito de construir as casas noturnas, boates, casas de espetáculos ou afins. Incluso essa parte, essa última parte. discussão? Oswaldo? Alguém quer... Vocês querem que a gente coloque a lei inteira? Inteira do teor? Eu penso que nós temos que ser totalmente divergente porque é uma proposição sem propósito, aparente. Igreja, pode? Pronto. Alguém mais para nós tentar terminar? Ah? Então, vamos continuar, vamos ver se a gente consegue terminar, são 18 para as 4, vamos ver se a gente consegue terminar. Vamos colocar, então, em votação. É a última, a última lei que a gente tem que analisar. os que concordam com a lei, que são convergentes com a lei, levante o braço. Os que discordam, são divergentes. Os convergentes, agora, a próxima, não precisa, convergentes, com ressalvo, nenhuma, aprovado, então, divergente, então, pessoal. Agora, nós temos que fechar a prioridade das leis. Como a Luciana nos esclareceu que a prioridade é para ela, a gente tem que analisar quais são as leis que afetam a nossa profissão, são as que são realmente as que têm prioridade alta. que afetam a nossa profissão, ou nós temos muito interesse que essa lei seja discutida, e ela possa acompanhar essa lei no Congresso. Então, é alta, média e baixa. Deu para vocês entenderem o que é alta, média e baixa? Eu só entendi a hora que ela falou. Então, vamos lá, então. A gente começa pela... A gente não tem um resumo, não tem como fazer um resumo assim, da primeira lei, o... Ah, tá, só um pouquinho, vamos pegar esse livreto, então. Nós vamos passar ali esse livreto, daí fica mais fácil para a gente. Delbrado? Tem? Eu acho que é questão de ordem, nós vamos votar, é só votar, não vai haver mais discussão nenhuma, né? Não, não, é só votar alta, prioridade, baixa, né? Eu conheço meus amigos. Pode ser que tenha alguém que... Não, pode. Não, é votar, quando começar a votação não pode mais ter abertura para debate. Já foi votada todas as PEC. É nosso conselho... Não, não, não. Tá bom. Eu acho que as que foram votadas de divergente já está fora, correto? Não tem prioridade nenhuma. Questão óbvia. Já elimino umas quatro. Não, mas a prioridade não é essa, porque às vezes é aí que está detalhe. Nós somos divergentes, daí nós vamos ter que, talvez, trabalhar... Se ela for prioritária para nós, nós vamos ter que trabalhar lá para tentar derrubar ela, né? Deu aí já? Está lá, então, né? Então, vocês acham que a... Vamos lá, pessoal, vamos para a votação aqui, ó. A PL, que é a número um, nossa, né? A PL 06830, de 2003, ela é alta? Quem concorda que ela é alta? Então, vamos à votação. Quem concorda que ela é alta, levante o braço. Alta. Alta prioridade. Tá? Ela mexe nos recursos como a Alana falou, né? Tá? Conta aí para nós... Não, tem que ficar levantada para ela contar, né? Quem acha que ela é média, então? Média? Um? E baixa? Nem? Ninguém, então. Tá? Então, é a prioridade alta. Vamos para dois, então, pessoal, para nós fecharmos as quatro. Vamos que a carta vai voltar. A PLS 66, 2014, deixa eu ver um pouquinho que esse... manual, realmente, a gente... Tá, é a dos 15 metros, né? A dos 15 metros. Quem concorda que ela é alta? Dois. Quem concorda que ela é média? Prioridade, essa é do... Um, dois, três... Conta para nós aí. Média. Média. Quem que ela é baixa? Três. Então, média, a próxima. Vamos para a próxima agora. A PLS 58,58, né? que altera o... Ah, tá. Essa aqui é aquela da... Das redes, né? Subterrânea. Vamos lá, então, pessoal, para a votação. Quem concorda que ela é alta? Da rede? 21. Ah, quem concorda que ela é média? Nenhum? E baixa? Nenhum. Vamos para a próxima, então. Então, a PL 1562 de 2011, que altera também o estatuto da cidade, adoção de construções ambientalmente adequadas, né? Nós aprovamos como divergente. Quem concorda que ela é alta? Prioridade? Ninguém? Média, prioridade? Pédia. 22. Quem concorda como baixa? O Manuel, o Manuel? Baixa? Não? Ué? Então, tá bom. Tá aprovada a média. A 5. PL 08331, que trata, altera a lei também do estatuto da cidade, né? Estabelece, deixa eu ver qual que é essa aqui mesmo, nem lembro mais o resumo dela. Acessibilidade das pessoas, né? Portador de deficiente. Ah, nos passeios públicos, tá? É a PL 8331, de 2015. altera o estatuto da cidade também, tá? Eu não tenho aqui a votação dela, qual foi? Convergente com ressalvas. Convergente com ressalvas. É isso que a gente tem que... Então, a prioridade dela é o que vocês acham. Quem concorda que ela seja alta? 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 Quatorze. Quinze. Média? Cinco. Baixa? Dois. Aprovado, então, como alta prioridade. A seis. A 02.629, de 2011. Obriga a inclusão de ciclovia quando do projeto de execução de obras rodoviárias federais. Quem concorda como alta prioridade? Média prioridade? Quatorze. Quinze. Baixa prioridade? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, é média prioridade. Agora nós vamos para o projeto de lei 5420, de 2013, da senadora Ana Mélia. Ela acrescenta, altera o status da cidade. Quem concorda com essa lei? Alta prioridade. Conta para nós. 16, alta prioridade. Média prioridade? Ninguém? Baixa prioridade? Pronto. Aprovado como alta prioridade. Oitavo. Projeto de lei 032.28, de 2008. Senador Antônio Carlos Valadares. Altera também o status da cidade. Nós fomos divergente. Então, nós temos que ter uma posição, se é alta, média e baixa. Então, vamos lá. Quem concorda com ela como prioridade alta? É, mas aí, você fala arquivamento, mas vamos deixar ela correr, então. É, então, é para a Luciana tomar atitude. Então, quem concorda que ela seja alta? Levante a mão, só para nós contar. 21. Média prioridade? 2. Baixa prioridade? 1. Vamos passar para a nona. Nona é... PLS 2.5.2, de 2014, que trata sobre construção sustentável. Ela... Quem concorda que ela é alta prioridade? 2. Média prioridade? 14. Baixa prioridade? Aqui deu bastante baixa. Agora é complicado. 9. Então, média prioridade ganhou, pessoal. A décima, agora, a PEC 13, de 2014, que altera, então, a Constituição, altera a Constituição, o projeto do senador Aluísio Nunes. Quem concorda que ela é alta prioridade para a Luciana? Ela não está influenciando aí, Lana? Ela não está influenciando aí, Lana? 17, como alta prioridade. Média prioridade? Ninguém? Baixa prioridade? Um, dois. Vamos para a última, pessoal, ver se a gente vai terminar das 16. PEC 56, de 2014, do deputado Onofre Santo Agostino. Nós votamos como divergente, que é a lei das casas noturnas. Quem concorda que a posição da nossa assessoria jurídica seja de alta prioridade, levanta a mão. Média prioridade? Dois. Baixa prioridade? A maioria? Baixa prioridade. Então, nós terminamos, concluímos os trabalhos. Pessoal, muito obrigado a todos. Foi muito interessante. até gostei que a Lana ficou lá, não ficou aqui. Se ela ficasse aqui, ela não poderia interferir. E o nosso coordenador quer fazer um resumo, o nosso relator quer fazer um resumo. Viu? Só um momentinho, não terminou ainda, não. O nosso relator vai fazer um pequeno relato de como que foi esse processo. Montezuma? Gente, bom, eu acho que hoje podemos vivenciar, deu a sensação que estamos exatamente nesse processo de superfragmentação. Então, essa cidade colapsada, urbanisticamente colapsada, essa cidade rebelde, que, ao mesmo tempo, tem uma grande contradição, como disse o representante da Polis aqui ontem, que somos do país que mais tem regulamentação. Então, isso requer uma alta reflexão. Se somos o país que temos mais leis, por que nossas cidades estão nesse estado? isso é uma pergunta de fundo e muito séria, não é? Estatuto da cidade, Estatuto da metrópole, leis florestais, ambientais, e por que nós estamos com planos diretores, diversas cidades com planos diretores, engavetados, sem regulamentações de vidas? Qual a razão disso tudo? Abstração, índices, fragmentações, os planos diretores são ferramentas de gestão e não são planos estruturais da cidade. Será que é por aí? Será que, enquanto arquiteto e urbanista, essa realmente é o instrumento não envolve a sociedade, não envolve os profissionais, ao mesmo tempo a gente pode ver que isso é uma grande oportunidade, oportunidade porque estamos aqui, nessa casa que legisla, essa casa que faz leis, aonde estão as almas das leis. Leis que estão fazendo, resultando nessa cidade genérica, que nos coloca curras. Estamos discutindo muito, mas essa cidade abstrata requer uma cidade real. e quais são as ferramentas para atacar essa cidade real? Essa cidade que encante, que envolva. Essa cidade que talvez seja a cidade que as pessoas estão nas ruas. Vamos ter que atacar, se for assim, as questões de forma sistêmica, talvez, com conceito. se a gente fizer um exercício de dividir essas cidades em leis, essa cidade urbana, talvez pudemos dizer que é uma cidade com sistemas ambientais, naturais, o patrimônio natural é construído, talvez nos alerte saída, se pensarmos ela de forma integral, articulada com as infraestruturas. O parque da mobilidade gerou monstros infraestruturais dentro da cidade. eixos rodoviários e não eixos urbanísticos. Falta projeto, planos urbanísticos. Talvez aí esteja a saída que comece a juntar esses fragmentos que estávamos discutindo aqui. Fragmento da ordem ambiental, fragmento da ordem infraestrutural, fragmento de uso do solo. Veja, o Estatuto da Cidade não fala sobre o plano urbano diretamente, como matriz concreta. Sem dúvida, é preciso envolver, como disse a colega psicóloga que esteve aqui, é preciso talvez encantar. e como encantar. A gente está com as ferramentas que encantam. Se essa dimensão física concreta são planos urbanos, a ferramenta, os instrumentos são planos urbanos, que geram projetos urbanos, que geram maquetes urbanas, maquetes que não são rígidas, são flexíveis, mas maquetes que encantam, maquetes que encontram conceitos sobre a cidade. E aí repensam as cidades como planos estratégicos que nos colocam a ONU, capaz de reunir, capaz de se de pertencente a essa grande manifestação, a maior invenção que o homem já fez enquanto artefato humano e que está nas nossas mãos. não bastam legislações, é preciso transformá-la em ações físicas e talvez aí esse esforço esteja como encontrar essas relações físicas não abstratas, que as pessoas vejam e se encantem, se envolvam, se sentam pertencentes a esse projeto coletivo. não aguentamos mais uma cidade qualquer, precisamos do que está nas ruas, da cidade da transformação e as ferramentas estão nas nossas mãos. O terceiro Unihabitat que pergunta não é mais a cidade que se quer, a cidade que se precisa, como colaborar nessa direção? Vamos ter em novembro desse ano em Recife, uma prévia da Unihabitat do Brasil será lá em Recife em novembro desse ano, antes do novembro do próximo ano que é em Quito, Equador. Foram escolhidas mais 11 cidades no mundo, entre elas está o Recife, para um debate profundo sobre espaço público como aprendizado, o espaço público da inclusão. Talvez seja uma ajuda, uma luz nessa busca do Conselho de Arquitetura e Urbanismo dar um passo além do que leis que se colocam aparentemente também e que não resultam em alguma coisa que transforma, sensibiliza, envolve e encanta. São reflexões nessa construção que me pareceu com as observações de todos nós aqui. Falta projeto de cidade. Não dá mais para acreditar em normativas. Elas precisam nascer do projeto. Elas precisam inverter o processo. Elas são referências mais que nós como planejadores urbanos, como urbanistas, sabemos que as contradições que existem ao projetar o urbano e na hora que ele for consensuado com práticas sociais de envolvimento nessa construção. com certeza a gente vai ter uma ação mais forte para resistir o plano de longo prazo. Barcelona ensina. São 150 anos permanentes de um plano de longo prazo. E o plano de longo prazo que nos ensina a Barcelona ela nasce de forma concreta, real, unindo uma cidade casco antigo com uma cidade povoada à distância e cria a região metropolitana, cria a cidade metropolitana. Por que não aprender com esses fatos concretos? Por que não aprender com Bogotá e Medellín aqui do lado, que através de ações concretas transformou a sua realidade? Foram projetos concretos de visão sistêmica que fez essa transformação que está do nosso lado. Por isso são essas reflexões que é colocada aqui no sentido de avançar, de repensar mais, onde nós voltemos essa casa com ações muito objetivas para esse envolvimento dos parlamentares. Obrigado. Bom, senhoras e senhores. Obrigado a todos, então, pessoal. Obrigado. Obrigado. Bom, senhoras e senhores, convidamos a todos para o lanche ali no foie do auditório. As atividades serão retomadas às 16h15. 17h15. . Obrigado.